Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É, 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 é o DJ Magro, pô Tô mandelão, caralho Ela joga rapida com força, vamo na fia, eu te falo legal Sou calibal, 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 sou calibal. Sou calibal, 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 sou calibal De quem te fez pra tu, pra tu cansar de mamar Ela vem me dar o cu, pra tu cansar de mamar Ela vem me dar o cu, pra tu cansar de mamar Ela vem me dar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o DJ Magro, pô Toma Adelão, caralho Ela joga rapida com força Volta na viante, Falam legal Som choribau, choribau Carrebete não tá bundando sexo anal Só penetrado na tua русista porque você já fica brincar Sou canibau, choribau Carrebete não tá bundando sexo anal Mas na mental história com gente eu me dar o que eu iaπε Sou canibau, choribau Carrebete não tá bundando sexo anal Tô novinha, tu é experiente Ela chupa o meu pau Nem parece que tem dente Ela chupa o meu pau Nem parece que tem dente Ela chupa o meu pau Nem parece Oh, oh, pinta O de quem te fez pra tu Quando cansa de mamar Ela vem me dar o cu Quero te cansar de mamar Ela vem me dar o cu Quero te cansar de mamar Ela vem me dar